e a sua apreciando também a natureza e aqui é minha garganta e aqui pessoal achamos aqui a plaquinha aqui a parque piscinas e será para Cândido Dói Boa Vista então para cá e olha só pessoal o espetáculo aqui dessa paisagem aqui é digna de cartão postal e tá ali pessoal sede a Boa Vista tá ali de fundo Santo Cristo sede Boa Vista e linha São Pedro e nós achamos né mãe já imaginou depois é todo cerro pessoal nós vemos lá de cima descemos toda aquela aquele cerro lá para a gente chegar aqui tá perdido é brincadeira né então tá e nós vamos sair aqui ó nessa direção e pelo barulho tá vindo uma tobata aí e olha só pessoal o encanto da natureza e aí o bichinho tá lá em cima na pontinha o bichinho tá lá em cima na piqueira e nós vamos voltar na piqueira só o bichinho tá lá em cima na piqueira só e aí 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 Então tá pessoal, pegando agora aqui a saída pra sede Boa Vista Paisagem lindíssima Passuda aqui de... De fundamento Dá capricho nisso aí Então tá pessoal, sejam bem-vindos à sede Boa Vista De tarde nós vamos... Agora a gente só vai cruzar pela comunidade aqui Cortar ela ao meio aí fora a fora e de tarde a gente vai retornar aqui pra produzir um vídeo específico aqui da comunidade Então vamos mostrar aqui a principal Devagarinho... Aí ó... Sociedade Esportiva Recreativa Palmeiras Sede Boa Vista E o nosso foco, pessoal, agora a gente vai direto lá no balonário do Seu Ranks Aí de tarde a gente retorna pra fazer a matéria aqui específica da comunidade Comercial Beres E nós vamos pegando nessa direção aqui, né? Direção do rio Anandaú O que que eu vi aqui? Arrumou... Arrumou um companheiro, você? Arrumou um amigo? Arrumei um amigo Arrumou... 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 Ar Essas duas aqui, me recomendando, eu pôr o dedo nesse fiozinho aqui, para ativar, acelerar a tarde, acender a ponta das orelhas, mas meu foco pessoal é esse interesse aqui, olha só que coisa linda esse interior aí. Por obsétio, aqui já é a direção a Godói, aqui olha, simbora.